Põe a lanterna no oi dele, olha lá véi, aproveita, sai da frente Miguel Põe, põe e vem, ele tá cego Joe, pode vir Salve rapaziada, hoje novamente aqui na Lenda do Lobisomem Galera, o negócio é o seguinte Nós viemos aqui nos vídeos passados e encontrou aquele cara estranho, vocês lembram né mano? Acho que você tava num dia né Joe? Miguel, você não viu, mas você conseguiu acompanhar o vídeo lá né? Foi aqui mano, aqui era a toca do lobisomem, vocês lembram? Você lembra da última vez Joe que nós encontrou ele lá dentro daquela casinha estranha lá mano? Uma toca estranha? É então mano, só que nós veio recente mano, mas ajudou aquele cara E tem gente falando que ele é o lobisomem Mano, vamos lá dar uma olhada na toca Se tiver alguém lá, ou qualquer animal, qualquer bicho Aquele cara não era o lobisomem, que isso? Barulho mano Escutei, escutei Não mano, vamos então, vamos Vamos, pode ir na frente Miguel, que você tá com a arma aí Ô Joe, e o outro rapaziada, esqueci de falar pra vocês Amiguinho, só dá uma olhada Aqui nós trouxe carne podre, tá aqui ó Beleza rapaziada? Mano, a carne tá dentro da sua colinha Ele vai tentar pôr lá Joe, naquela toca Entendeu? A intenção é isso, não é pegar, colar pra ele vir e pegar ele e ver É, e como tá podre mano, é perigoso ele vir até aqui agora viado Vamos indo mano Ali viado, que aqui, aqui ali Ali no meio da árvore, ele piscou dois olhos, ó Ó lá, 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 lá Ó, pá, ali mano, ó Tá vendo? Ó lá, tô vendo Tá vendo Joe, você ainda é maldade? Ali eu tô, só ele bem no meio da árvore Ó Quem tá aí? Não mano, aqui dois olhos aqui, ó Vamos lá, olha lá velho Tem, tem sim Vai na frente, Miquel Qualquer coisa, você pode Ali mano, ó Ó lá viado Mano, é um Será que é um animal, mano? Sem zoo, Joe Você tá vendo Joe, sem maldade? Eu tô, mano, aqui ó Tá aqui, ó Ó lá, lá, lá É sim, mano Tá mexendo É um gambá, não é? Fica aqui lá, caralho Que susto, viado Eu também Vai olhando Vê, vê, vê Põe a materna ali antes que ele sai É um gambá, não é? Sumiu, mano Nossa, mano Tomara que tenha pegado na câmera, viado Sumiu, na Você conseguiu ouvir, Joe? Não, vi, hein Mano, é aqui, a toca, ó Fica de olho Vem aqui, vem aqui Ó Mano Que porra é essa que tava aqui? Conseguiu ver, hein? Não Achou ele mais não? Não Achou não? Não, mano Vê, acho que ele entrou ali Não, mano Acho aquele ali Ali, mano É tipo uma passagem ali também, hein Tem Mas não adianta nós ir lá, mano Não conhece Que viado Caraca, que que é isso? Alguma coisa chorando aí Ó, de roubar a carne Não, a carne não O que que é o barulho? O Joe, cuidado com a carne Aqui, mano A toca dele é aqui, Miguel Você não viu ainda Vamos indo Não, mano Vamos ver esse barulho aí, filho Mano, toma cuidado Quem que tá aí? Quem tá aí? Mano, aquele cara não é, velho Ali, 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 ali Olha lá Ali, ali, Marcelo Mano, mentira, viado Ô, Joe Vou ter que levar a carne lá, mano Mano, mas como ele vai fazer Como é que leva, mano? Mano, eu queria levar essa carne lá, mano Marcelo Que ela ataca nós, Marcelo Não, mano Deve ter que acabar de transformar Vamos tentar lá, viado Ô, Joe Deixa a bolsa aqui Se precisar de você correr Miguel, você não quer pegar a bolsa? A bolsa aqui, Joe Ele vai levar lá Cuidado Mano, não vai Ó, aí, ó Sai daí Sai de perto Sai de perto, mano Joe, vai Eu vou pôr Pera aí, pera aí, Joe Eu tô com você Eu tô com arma aqui Eu vou pôr a lanterna no olho dele Ele vai ficar cego Ó, cega aí É, vai Eu tô com a arma aqui, ó Vai Põe a lanterna no olho dele Olha lá, velho Aproveita, ó Sai da frente, Miguel Põe, põe e vem Ele tá cego, Joe Pode vir Ô, Joe Mas e aquele cara lá, velho Que não ele levou? Será que não é ele, não? Não, mano Será que ele voltou aqui sozinho? Não, Miguel Nem atira Pô, cadê o cara Que vocês falaram Que tinham visto aqui, mano? Não, não Ele levou ele, ó Só lá onde ele tá piscando Aí, viado, ó Calma, calma Ele sentiu o cheiro Será que ele vai pegar, mano? Não sei Tá estranho, Marcelo Olha lá, velho Acho que ele não vai pegar Acho que ele tá meio fraco, mano Não tá? Eu acho Viado do céu Mano, eu tô de cara, Miguel E aquele cara que nós levou? Mas não sei, mano Nossa, mano Eu queria entrar dentro daquela toca ali, viado Como é que não vai tirar ele dali? Não, não dá pra entrar lá, não, Marcelo Será que não tem mais gente lá? Vai lá Ó, toma cuidado, mano Nossa, mano Tem morcego aqui, viado Tá sinistro aqui, mano Mano, eu queria entrar lá dentro, velho Vem, olha o tamanho da mão dele, mano Mano, não tem coragem de ir lá, não, Miguel Nem eu tenho, mano Hã? Nem eu tenho O que ela vai fazer, viado? Eu vou dar um tiro nele Não, 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 não Mentira Se você atirar, depois dá biola no YouTube É? É, nem pode atirar Caralho, viado Mas tá estranho, Marcelo Nossa, mano E se ele não pegar aqui a carne lá, Joe? Não, Miguel Então, vamos Ué, vamos embora então, mano Vamos, você tá com a arma Vem vindo Ah, mano Não adianta, viado Mas como? Eu acho que é besteira, mano E agora, mano? Não, vamos embora O que você acha, Joe? Eu também, mano Véi, a luz, tá vendo a luz Faz tempo que vem atacando todo mundo, fi Olha a luz no rosto dele, velho Ele fica perdido, mano Ele fica cego, mano Vamos pôr a lanterna no olho dele Não, Miguel Vamos, então Vamos embora, ó Toma cuidado, vai Você tá com a arma, não? Pode ir indo, mano Por isso mesmo Eu tenho que ficar na retaguarda, fi Vamos indo Vamos, vamos, vamos Minha lanterna parou Que merda, mano Sua lanterna acabou? Acabou Deixa eu ver, cadê? Nossa, caralho, viado Já era Ô, Joe, calma aí, mano Calma aí, espera aí Cadê ele, Marcelo? Vai deixar ele escapar, viu Cadê ele? Mano, ele fugiu, velho Como assim? Ele vazou, Joe Não é possível Olha lá, Joe Caralho, velho Muito rápido, aí Caralho, mano Vixe, eu falei pra vocês Que era a chance Não ia pegar ele Era aquela hora Mano, será que ele entrou Pra dentro de novo, Joe? Tem que tomar cuidado Você quer que eu vou lá ver, mano? Você tem coragem? Tem coragem Deixa a bolsa pro Joe Toma cuidado Pega aí Mano, vai de boa Não atira, mano Miguel, cuidado Mano, olha Fica aqui, viu É muito grande Ele entra lá pra dentro Lá pro fundão, viado Eu acho que é aí Que ele tá se escondendo agora, velho Mano, toma cuidado Que ele pode estar com algum tipo de animal Ele quer estar furioso desse jeito Certeza Toma cuidado Se ele tiver aí A nossa chance de encurralar Mano, rapaz Tem um ursigo aqui, Miguel Olha de boa Cuidado Pô, ele tá aqui mais não, mano Será? Tá não Entra lá Bora, bora, bora Cuidado Tá aqui não Ele deve ter subido Dá uma olhada lá no cantinho Tem um Olha lá, mano Ele deve ter subido Que olha lá o tamanho De buraco pra lá Não, mano Essa aqui, ó Não, mano Ele subiu Ele não tá ali não, Marcelo Tem que pegar a carne então, viado Mano, toma muito cuidado Vai de boinha, vai olhando Pega, deixa vazia Pega só a sacola com a carne Engraçado Porque ele não pegou a carne Tem alguém aí, mano? É louco Com certeza Tem alguém ali com ele Alguma presa Algum tipo de animal Ele só sentiu o cheiro da carne Cê viu que louco Tem mais carne aqui não Só tem sacolinha Tem alguém aí? Bora Tem ninguém ali não, bora Tem nada? Não, tem nada Ele levou Toma cuidado Nossa, mano Eu queria olhar lá, velho Tô com medo Ele sai dali Não, não, não Bora Ele deve ter subido, Marcelo Vamos Que esse bicho aí querer pular em cima de nós Já era, filho Vambora Que porra, viado Mano, e aquele cara? Que pegou? Mano, e aqui, cara? Que que virou dele? Eu não tava aqui Com a ser Ele levou ele embora E ele foi embora Mano, mas não dava tempo Desse cara vir aqui de novo Ele tava muito ruim, viado Então, pelo jeito que ele tava lá Não tinha como ser ele, não Mano, será que ele vem aqui Toda noite? Provavelmente Mano, aqui é perigoso, velho Última vez ele tava aqui Você lembra? Lembro Mano, vambora, Miguel Vamos Já era Vai vazar Pô, ele parou Não faz nem barulho mais, mano Não, mano Será que lá dentro Deve ser grande pra caramba, velho Com certeza Onde eu era aqui que ele ficava Você lembra? Que você foi puxado Será que ele trocou de lugar agora, mano? Ó, te falar pra vocês, hein? Eu fui até lá no canto lá Tem uns buracos mais pra cima Ah, mas não dá pra ser Dá, velho Lobisomo tem garra, velho Fala aí, tio Não, mas eu falo nós, mano Não tem como Não, nós não tem como Esquece Quando se nós subiu a toca dele O que que acontece? Ele acha que nós ia pegar ele Ele tem várias tocas E outro, nós entrou muito lá, velho É lógico O que aconteceu foi que nós começou a vir muito nessa toca Mano, rapaziada O que a gente vai fazer? Vamos encerrar o vídeo aqui Se der ideia de nós querem entrar mais na toca Nós vê o que que nós faz aqui, beleza? Falar pra você, Marcelo Não tem coragem, não Não, mano Qualquer coisa eu tento o vídeo, ó Beleza? Não, eu vou ver aqui primeiro, rapaziada Qualquer coisa eu volto lá e filmo pra vocês, beleza? Vai ficar a segunda parte desse vídeo Falou